Música Oi pessoal, daqui é o Matines para mais um vídeo Bem pessoal, no vídeo de hoje, antes de mais Quero aqui falar com vocês acerca do LOL Quando é que vai acabar, digamos assim, esta série no canal Basicamente pessoal, a série de LOL Vai acabar quando eu passar de nível Ok Estou a nível, acho que se não estou em erro Nível 23, acho eu Nível 34, não sei Quando eu passar para o nível a seguir Acaba a série de LOL, esta série Porque o LOL vai voltar outra vez no futuro para o canal Ok Bem Hoje estamos aqui a jogar de Sivir Ok E eu nunca joguei com a Sivir, nem se eu coloco os meus ataques dela Ok Nem sei o que é que é bom, o que é que é mau Mas pronto, eu vou aqui buscar isto, não sei E vou experimentar, vou experimentar a Sivir, ok pessoal Já está a haver aqui fights, aqui no meio E para é que o wtf ? ? ? ??? O que é que este ataque faz, mano? Ninguém sabe o que é que este ataque faz. Ninguém sabe o que é que este ataque faz. Não tenho mana. O que é que este ataque faz? O que é que este ataque faz? O que é que este ataque faz? Já foi. Ganhei estudo não, né? Tu que é fácil? Já vamo aqui isto? E-E-E-E-OS Will Ter? . . . E aí 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 Não ajudem, não. Não ajudem vocês. Aham, sei que tenho que fazer tudo aqui. Bora. Bora, tirei isto, pá. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. É um problema, tá. Eu achei que vai ficar ninja. Deixa eu ver. ... ... ... ... ... Vamos ver se gostas Merda Você, 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 você... Eu não sei Bem, Matinhos, bem Bem Merda Xe Gigi, vai embora Matinho, vai embora Matinho, vai embora Vai embora, cá abaixo Matinho, vai cá abaixo Yes Merda, matou-me, porra PENTA-KILL 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 Merda, merda Matinho, pode-ce 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 pode... Tchau. . 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 Foda-se, eles limpam-me sempre, sempre! Foda-se, eles limpam-me sempre! Foda-se, eles limpam-me sempre! Foda-se, eles limpam-me sempre! Foda-se! Foda-se, pronto! Foda-se, está a ver que não! Jogo do caraças! Há uma coisa que eu gostei deste jogo, ok pessoal? E essa coisa é de jogar com a Sivir. Por acaso, a Sivir joga-se bem, ok? Se calhar vou começar a jogar também com a Sivir, ok pessoal? Master Yi, Sivir, Sivir, Garon, vou ter assim já, digamos assim, 3 personagens fixos para jogar. Vou começar a jogar com a Sivir também, mas antes quero meter o Master Yi a mesmo aquela, digamos, a minha main, vá, digamos assim, personagem, vá, character, algo assim do género. Bem, fica por aqui, espero que tenham gostado fortes, e tchau, tchau!